O Jornal do Dia exibe a partir de amanhã uma série sobre os bastidores do Congresso Nacional. Serão sete reportagens da correspondente do Sistema Opinião em Brasília, Damaris Bubans. O Congresso Nacional como você nunca viu. Histórias, curiosidades e informações que você só encontra aqui. A partir desta semana você é nosso convidado para um passeio pelo local de trabalho dos deputados e senadores no centro da capital federal. Não perca a série Giro no Congresso. Futebol com temperatura pertinho de zero, o CRB conseguiu um bom resultado no Rio Grande do Sul. O Galo empatou com o Juventude em 1x1 no estádio Alfredo Jacone em Caxias do Sul. A temperatura na hora do jogo era de 1 grau centígrado. Que frio! E vamos ver agora os gols do CRB e Juventude. Juventude saiu na frente. A zaga do CRB cortou mal o cruzamento e Leilson chutou forte. Juventude 1x0. O CRB empatou ainda no primeiro tempo. Flávio Boaventura cabeceou bem o escanteio batido por Marcos Martins. 1x1. O Juventude segue em segundo com 27 pontos e o CRB em quarto com 24. O Galo volta a jogar sábado em Maceió contra o líder Guarani. Artistas alagoanos, essa é para vocês. A Secretaria da Cultura abriu inscrições para o Festival Pôr do Sol que ocorre em novembro e dezembro. Quem tem mais informações é Júlia Oliveira. Boa tarde, Júlia. Olha, Sabrina, serão 15 selecionados entre cantores e grupos culturais para participar da terceira edição do Festival Pôr do Sol que este ano vai acontecer do dia 23 de novembro ao dia 24 de dezembro aqui no Posto 7, na Jatiuca. E sobre esse assunto, todos os detalhes, eu vou conversar com o Superintendente de Formação e Difusão Cultural da Secult, o Edilúcio Donato. Edilúcio, como as pessoas podem fazer para participar? Isso mesmo. Todo interessado poderá acessar o site da Secretaria de Cultura do Estado, que é o www.cultura.l.gov.br. O terceiro Festival Pôr do Sol Cultural é uma realização do Governo do Estado através da Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas. Então, 15 atrações culturais serão contempladas, como também 15 atrações musicais. Então, os interessados, eles acessam o site da Secretaria, preenchem a ficha de inscrição e têm todas as informações necessárias. A inscrição vai até o dia 29 de agosto, certo? Então, tem bastante tempo, vocês podem se inscrever com calma para participar de mais esse grande evento que leva a cultura alagoana, não só para o povo de Alagoas, mas para os milhares de turistas que visitam nossa capital no período. Agora, quem for selecionado vai receber algum tipo de prêmio, de verba? Como é que vai funcionar? Isso. As 15 atrações culturais receberão, cada uma delas, R$ 1.500,00 e as atrações musicais, R$ 2.000,00. Agora, com relação à participação do público, o evento é aberto? O evento é totalmente aberto, gratuito, certo? E as famílias participam bastante. É um evento que traz à comunidade, traz à família um evento que vale a pena participar. São 15 dias de eventos. Ok, muito obrigada pelas informações. Fica aí, então, Sabrina, o convite, tanto para aqueles que pretendem mostrar o seu trabalho, principalmente os artistas da terra, como também para os maceioenses, para os alagoanos, participarem aqui do terceiro Festival Porto Sol. Eu volto com você. Obrigada, Júlia, pelas informações. É uma boa opção. Em instantes, receberemos aqui no estúdio o Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça. Vamos falar de várias ações do Ministério Público Estadual. Voltamos já.